Nós não concordamos que o Sáquina não está preparando o nosso trabalho de cojo e raça, mas está condicionando com a Holanda a bem-cunha. A bem-cunha é o momento em que nós temos um mestre de ajuda e nós não está ajudando o outro caminho. E tem pecado que eu compartilhei minha opinião personal com a Holanda, que vai um pouco muito leu, mas de outro lado, nós temos que estar honesto e admitir também que se não está ajudando, nós não está ajudando o outro caminho. A discussão atual não está se está atachando a nossa autonomia, se ou não. Ou seja, está atachando a nossa autonomia. E isso aí não se diz desde um princípio. Covid é dado e quase quebrou o nosso país. No momento em que a nossa autonomia está atachando. Mas um país quebrado de Covid não é um país autônomo. No momento em que nós não será buscar ajuda. Pois a discussão não está se a nossa autonomia está atachando. A gente está atachando. Covid é quebrou. A Holanda vem com mais condição. Está verdade. E me não é uma vista nem mais de uma ocasião. Talvez nós temos que dar um passo atrás agora aqui, não? Para depois nós vem com o passo mais grande para adelante. Para nós ter um país mais forte, uma economia mais forte. E agora nós vamos pedir uma autonomia mais forte. Pois, para sempre, não está aceita a discussão agora aqui, não? Me diz que é mais bem a discussão não está. Se é condição não há aqui, é como é que está necessário. Se é uma discussão que eu quero, que é importante para nós rirar. Mas principalmente, eu quero a discussão para nós rirar. Porque se a coroa e a raça tem a única maneira, a UO, dos anos depois de Covid, é a única maneira para nós sair de essa aqui. Essa aqui é uma discussão de cada país que eu quero rirar. Cada país rirar em uma forma diferente, porque cada país está diferente. Agora, eu me referi a países que vem em Aruba, Corsão e San Martão. Para nós rirar em Aruba, nós vamos avisar, é lá nos pacientes. O ponto é que nós temos que executar na uma maneira ou outra, e no momento ou outra. Então, é só que se nos faz isso, nós podemos segurar que nós temos uma economia forte back. E é só que uma economia forte, nós vamos fazer a autonomia. Com a economia que nós temos que depender de outro. E se o mercado internacional será rirar em nós, e que da será rirar em nós, é único que nós podemos depender de onde? Está Hulanda.